Fala galera, beleza? PH na área. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um ótimo local de farm pra gente poder tá farmando Ether no jogo. Claro que isso vai funcionar pra... até que corrijam esse glitch pra gente chegar lá, né? Ele vai funcionar pra qualquer coisa que você quiser farmar. Quando tiver algum evento assim, por exemplo, que você tem que ficar matando inimigos pra dropar um determinado item, certo? No caso de agora, seria farmar um Ether, que é o da temporada aí. Então a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente entra aqui na Masmorra Trono Estilhaçado. E primeiro de tudo, né? Depois disso a gente vai ter que passar pela primeira parte dessa Masmorra. Ah, mas eu não sei fazer essa primeira parte, nunca fiz, ou... Ah, tô com preguiça. Você não vai fazer a primeira parte. Eu vou ensinar como que a gente vai pular essa primeira parte. Então, ó... Vai me acompanhando aí que vocês vão ver exatamente o caminho que eu vou fazer. Com isso a gente pula essa primeira etapa e já vai direto lá pra frente. Eu vou deixar aqui. Ó, chegando aqui nesse ponto que vocês estão vendo, a gente vai pular pra baixo, né, e vamos pra baixo do mapa. Recomendo fazer isso com uma espada, pra facilitar um pouco a vida, né, pra você poder ir pra frente. E muito cuidado que aqui tem uma parede invisível quando você for pular ali pra frente, e se você bater nessa parede, tu morre. Então tem um lugar bem exato pra pular, que é exatamente onde eu vou pular, e recomendo que façam igual. E aí, ó, você vai descendo, né, os andares, digamos assim. Você vai descendo, descendo. Quando você descer tudo, vai assim um pouco pro lado, se move um pouco, até dar uma zona de load. Se não der essa zona, você pode descer mais um pouquinho, que vai dar a zona. E assim que der essa zona de load, aí você pode se matar, tranquilamente. Que assim que você se mata, você já respawna na próxima etapa da masmorra. E, como você pulou a primeira, se você morrer nessa próxima etapa, não tem problema, porque ele não vai te respawnar do início dela. Você respawna de onde você morreu. Então, uma vez que você tá nessa próxima etapa, vamos avançando aqui até a nossa área de farm. Eu vou acelerar aqui um pouco essa bagaça, porque todo mundo já deve conhecer aí, né. Então, fiquem de olho aí, que assim que chegar lá, eu explico o que a gente vai fazer. Então, fiquem de olho aí. Então, fiquem de olho aí. Então, fiquem de olho aí. 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 Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. Fiquem de olho. pra caramba tem muito escravo aqui então, aqui pra gente matar muito escravo equipe a praguejante creio que todo mundo aí deve ter se não, coloquem aí a arma que vocês tiverem que matar mais inimigos assim, obviamente coloquem mods pra você pegar mais munição dessa determinada arma, senão não adianta nada você ficar sem munição e bora matar escravo com isso vocês vão conseguir matar muito escravo em pouco tempo e consequentemente vai terminar rápido também o que vocês tiverem que farmar aí então, vou mostrar aqui pra vocês rapidinho esse farm pra vocês verem ele em ação e vão acompanhando aí, galera e aí, o que vocês acharam do vídeo? gostaram do vídeo? espero que tenha sido interessante essa dica claro que se arrumarem futuramente esse glitch aqui pra gente sair do cenário e ir lá na primeira parte a zona de farm continua a mesma a diferença é que aí você vai ter que passar pela primeira parte mesmo não vai funcionar talvez num futuro aí você fazer essa gambiarra aqui mas não tem problema porque a área continua lá e vai funcionar então espero que a dica sirva aí pra vocês que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like aproveita se inscreve aí no canal quem não for inscrito né e por hoje é só, galera forte abraço e até a próxima tchau